Bom dia! Vocês já perceberam que toda vez que eu gravo aqui na cozinha a luz fica assim aí depois para, tipo, agora parou louco, né? Bom, eu estou fazendo café da manhã a Melanie tá ali na mesa na cadeirinha ela tem uma cadeirinha menorzinha sem ser aquela que fica no chão aí eu coloco ela em cima da mesa ela fica de boa comendo o biscoitinho dela tem que ficar de olho, né? porque a casa não tem que desfuzir da cadeirinha mas tem cinto e tal tá seguro eu vou fazer o que eu queria fazer? eu queria fazer tortilhas sou apaixonada por tortilha e é uma coisa assim, tipo, a massa é super levinha e tal, sabe? então eu acho uma boa porém ontem eu fui no supermercado e eu esqueci de comprar tortilha e eu sabia que era para comprar tortilha eu falei, hum, tem que pegar tortilha quando eu peguei o queijo e eu não peguei não peguei simplesmente então eu vou fazer uma massa tipo, sabe panqueca salgada? porque aqui não existe panqueca salgada no Brasil existe aquela panqueca que você recheia com carne moída com frango, sabe? então estou pensando em fazer a massa de panqueca salgada que eu não sei como faz vou olhar no Google e colocar o recheio que eu queria colocar na tortilha que é queijo tomate, milho fica tipo uma pizza, sabe? ai gente, maravilhoso eu fiz ontem queijo, tomate, milho e orégano ontem eu estava sem orégano mas aí eu comprei no supermercado então eu estou querendo fazer ai eu vou fazer essa massa da panqueca e... não sei se vai dar certo não? mas eu mostro para vocês aqui no final vou procurar qualquer receita aí de panqueca no YouTube por que que eu tive essa ideia? na verdade porque eu estou assistindo o vídeo da Flávia Carlina que ela postou 15 horas atrás e ai ela estava pizza na fogueira do camping fiquei com vontade de comer pizza mas falei não, não vou comer pizza então vou fazer uma coisa assim mais saudável em casa que parece pizza que a dela também é caseira mas ai são 10 horas da manhã não vou fazer pizza agora, né? só que eu quero agora então a pessoa não sabe esperar não sabe então vou fazer uma panqueca com recheio de pizza estou fazendo um mini da Melanie deixa eu dobrar aqui só não coloquei tomate porque não cabe é muito pequeno está comendo tomate? quer que eu te ajude? está escorregando? toma abre a boca você que quer pegar, né? pode pegar hum, que delícia eu tiro a casca do tomate porque ela não gosta da casca e aqui está o mini dela estou esperando esfriar e o meu já mordi ficou uma delícia essa massa um milho esfruzido gostoso? que delícia que delícia que delícia está gostoso quantos coelhas de açúcar que gostoso gostoso eu estou 것 eu estou a fazer um você que está fazendo isso eu estou a dar e aí você que dá você que dá você que dá e aí eu estou a casca e aí você que se faz tá cheio de tomate lá dentro passaram-se muitas horas e agora já são três e meia da tarde eu fiquei fazendo um projeto no computador que eu tinha que terminar de renderizar e mudar umas umas coisas de material e tal e agora eu tô fazendo parece até que eu como o dia inteiro, né? Mas não eu só tomei café aquela hora, dez e meia e agora tô fazendo almoço aí eu fiz um arrozinho com milho esse negócio de milho só fui lembrar disso depois mas aí ele tira e aí eu coloquei um pouquinho pra Melanie, tô deixando aqui esfriar porque tá muito quente, acabou de ficar pronto fiz ovos tava lendo até os comentários que vocês deixaram no outro vídeo que eu falei que eu não sabia cozinhar ovo, não sabia o tempo que tinha que ficar aí vocês me indicaram o negocinho que coloca na água que fala exatamente como que tá, né? eu vou comprar mas alguém falou pra eu deixar 15 minutos tipo, da hora que eu coloco o ovo a deixar 15 minutos no, no... coloquei aqui no timer e aí tirar então já tem 15 minutos, vou tirar vamos ver se ficou bom e eu aproveitei a massa que eu tinha feito mais cedo da panqueca e fiz tipo uma pizza ó tá vendo? coloquei a massa aqui na frigideira coloquei molho de tomate mussarela orégano e é isso a Melanie a Melanie não pode comer queijo, gente eu cheguei a essa conclusão a fórmula, eu dou fórmula normal pra ela não é sem lactose então acho que ela não tem intolerância à lactose mas ela não pode muito com queijo porque eu dei pra ela a panqueca com queijo mais cedo e ela acordou assim chorando horrores e ela tava com muita cólica e gases eu conseguia, assim eu colocava a mão na barriguinha dela eu conseguia sentir os gases, sabe? e aí ela ficou com diarreia nossa, ela chorou muito tadinha e a outra vez que eu dei queijo pra ela mesma coisa só que eu não tinha me ligado que era o queijo sabe? aí agora eu sei então eu não posso dar queijo pra ela então ela não vai comer a pizza mas eu sou pra mim e pro Steve e ela vai comer arroz ovo e tomate que ainda tem tomate senão acaba perdendo aí eu vou colocar pra ela e... ups o que eu pisei? e é isso que a gente vai almoçar a gente veio encontrar com o Josh e com uma amiga dele que ele quer me apresentar a amiga dele eu ia conhecer ela quando a gente foi no lago mas ela não conseguiu ir e eu esqueci minha câmera então eu tô gravando pelo celular e a Melanie tá muito quente acho que eu vou até ter que tirar esse coletinho dela aqui tá quente demais demais e aqui é super bonitinho eu nunca tinha vindo aqui as coisas estão abertas a gente tá do lado de fora mas eu vou gravar aqui pra vocês olha só aqui chama Thanksgiving Point isso aqui é uma torre que não vai dar pra eu mostrar agora ainda tem umas mesinhas assim do lado de fora tem umas lojinhas tem sorveteria aquela ali na frente eu nem sei o que que é mas é muito lindo cheio de florzinhas tudo bem arrumadinho fui buscar água nossa quanta água é eu, você e ela é verdade 1, 2, 3 bom dia já é domingo domingo de manhã ai tem alguém aqui é você não pode fazer isso garota ela começou a puxar a cobertinha dela daqui para Fox ai eu peguei pra ela para Fox você tá doida Fox que é isso Fox que é isso para com isso ai tá puxando meu cabelo chega socorro seu irmão tá louco vamos tirar esse dedinho da boca saúde olha aqui tá louco Fox você tá louco não preciso lavar meu cabelo não preciso lavar meu cabelo era pra ter lavado até a noite mas eu dormi tão tarde que não rolou que isso Melanie você tá fazendo gente essa fralda ecológica deixa a bunda tão grande tão grande que quase que a calça não cabe nela Fox não fica perto dela você sabe que ela vai puxar seu pelo né ela puxa seu pelo fica longe se proteja garoto se proteja né Melanie não pode puxar o pelo do seu irmão eu coloquei o bórezinho nela escrito Big Sister tá meio sujo né mas eu fiquei com medo de lavar e manchar porque eu escrevi com caneta permanente pra gente poder tirar uma foto e postar no Instagram aí daqui a pouquinho a gente vai no parque pra poder fazer a foto ó lá vai ela na caixinha é é eu tô aqui enviando os arquivos desse vídeo pra Renata e eu percebi que eu perdi alguns arquivos ou eu achei que tava gravando e não tava gravando pois bem depois desse momento aí a gente ligou pra minha cunhada e pras minhas sobrinhas e pro meu cunhado tem três sobrinhas por parte dela e aí a gente contou da gravidez elas ficaram super animadas inclusive eles vêm pra cá em agosto e a gente tá muito feliz porque a última vez que encontrou todo mundo foi no Natal e desde então a gente não se vê então assim a Melanie tá muito maior as meninas vão surtar quando verem ela porque ela tá muito maior e agora ela já consegue brincar quando a gente foi no Natal ela tinha dois meses então ela era um bebezinho não fazia muita coisa então elas não conseguiam brincar com ela ela tá me puxando né está me puxando então foi isso que a gente fez a gente foi ligar pra minha cunhada e aí como a Melanie tava com o bórezinho então foi a mesma coisa que eu fiz com o Steve e com os meus sogros a gente mostrou a roupinha dela e elas leram e tava escrito Big Sister e aí tipo que elas descobriram que estamos tendo outro bebê foi muito legal alguém tá puxando a câmera oh pronto contamos pra elas eu tenho três sobrinhas gente quer dizer eu tenho cinco né mas por parte da minha cunhada eu tenho três que arrumam a cama e aí a gente falou que a gente queria falar com elas no telefone a gente ligou pra elas e aí a gente mostrou o bórezinho da Melanie elas ficaram super animadas aí depois arrumei essa cama tô com coisa no fogo tô fazendo panquecas porque domingo é dia de panqueca aqui em casa pro Steve no caso porque eu não tô comendo então eu faço pra ele e eu como uma fruta alguma coisa assim olha a bagunça que tá aqui na verdade isso aqui ó são as fraldas que acabou de sair da máquina as fraldas ecológicas aí já coloquei uma nela e as outras tá aqui e isso aqui ó bagunça Steve que não sabe colocar a fralda dentro do lixo que tá aqui do lado não sabe gente não sabe toalha que tem que voltar pro banheiro roupa que é pra colocar pra lavar ai mas deixa eu voltar que a panela tá no fogo prontinho última panqueca olha só que lindo mais uma vez a câmera não estava gravando não gravou as panquecas que eu fiz eu fiz umas panquecas maravilhosas elas ficaram gordinhas assim ó e muito grandes Steve comeu metade porque eu fiz demais mas estava gostoso eu provei um pedacico assim porque tô evitando açúcar mas estava muito muito gostosa eu coloco manteiga e coloco a calda ele gosta com manteiga então tem que passar manteiga e calda e ficou muito muito gostoso a gente veio no parque tirar foto com a Melanie quem disse que ela quis quem disse que ela cooperou meu vestido tá voando vamos vamos lá vamos lá consegui tirar algumas mas eu não consegui tirar a foto que eu queria peguei uma referência no Pinterest como sempre né porque o Pinterest serve pra isso mas não rolou muito ai 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 Obrigado.